Quer porque os ditos de Jesus aqui apresentados são como que costurados pelo evangelista, como também porque os temas que ele trata no capítulo 8, em conexão com o capítulo 7, são temas recorrentes e, ao mesmo tempo, difíceis de identificar em qual é, digamos assim, o seu assunto e assim por diante. Eu sempre tive dificuldade com o capítulo 8 e, esses dias, eu estava lendo o comentário do padre Brown, que é o melhor comentador de São João, e quando eu vi que ele escreveu isso, me deu até uma alegria no coração, eu percebi que não é um problema assim só meu, realmente o capítulo 8 tem a sua dificuldade. Aqui, Jesus enfrenta um tema, um tema importante. Ele começa dizendo, em verdade, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa expressão vai aparecer no capítulo 11 de São João, quando Jesus disser, quem crê em mim, jamais morrerá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá, não provará jamais a morte. E ele vai provar, dentro da lógica do evangelho de São João, exatamente isso. que, no capítulo 11, ressuscitando Lázaro, ele é o senhor da vida, e ele é o senhor da morte. Inclusive, no que diz respeito a si mesmo, no capítulo 10, ele vai dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de dá-la e poder de retomá-la. Ou seja, ele é o senhor da vida, e ele é o senhor da morte. Disseram, então, os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Esse é um paralelo, por exemplo, com o capítulo 12 de São Mateus, quando os fariseus disseram que era pelo poder de Beuzebú que Jesus expulsava os demônios. Mais uma vez aqui, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, assim também como os profetas? Quem pretendes tu ser? É muito interessante, porque o tema de Abraão é recorrente no capítulo 8, o evangelho de ontem, trazia justamente essa contradição. Depois, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Depois Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo. Eles não são filhos de Abraão. Porque para ser filho de Abraão, é preciso praticar as obras de Abraão. E justamente é sobre as obras de Abraão que Jesus fala na sequência. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis, mas eu conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Agora, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele viu e alegrou-se. Quando foi que Abraão viu o dia do Messias? O dia do Cristo? De que Jesus está falando aqui? Abraão viu o dia do Cristo quando ele sacrificou Isaac. Ele foi destinado a sacrificar Isaac e, de fato, no seu coração ele o sacrificou, como diz o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, mas também São Paulo, no capítulo 4, da Carta aos Romanos. Foi pela esperança na ressurreição que Abraão sacrificou Isaac. Mas no seu coração, ele já o tinha sacrificado, embora não tenha consumado esse sacrifício cruentamente, incruentamente, isso é, na sua alma, ele já tinha imolado Isaac. E, quando subia ao Monte Moriá e o menino levava a lenha do holocausto e o fogo numa tocha, perguntou a Abraão, pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu, Deus proverá. E, de fato, quando ele não sacrifica Isaac por ordem de Deus e do seu santo anjo, aparece um cordeiro preso aos espinhos pelo chifre. Aquele foi uma imagem do cordeiro que Deus iria providenciar um dia para ser sacrificado em nosso lugar. De fato, o Evangelho de São João começa com essa exclamação de São João Batista acerca de Jesus Cristo. Eis o cordeiro de Deus. Portanto, quando viu aquele cordeiro, Abraão se alegrou. Por quê? Porque Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado, mas aquele cordeiro o que é? É uma imagem do Cristo. O próprio São João coloca no início do seu Evangelho João Batista dizendo, Eis o cordeiro de Deus. Este é o cordeiro que Deus proveu para a nossa salvação. E é este cordeiro que agora está diante dos judeus e ao invés de eles quererem a vida desse cordeiro como Abraão queria a vida de Isaac, eles querem matá-lo. então Jesus diz, como é que vocês podem ser filhos de Abraão se vocês estão querendo matar a mim? Vocês estão querendo me imolar? Vocês estão na direção oposta daquela que estava Abraão? Isso tudo é muito bonito porque nos coloca no contexto que é muito importante na Sagrada Escritura que é o contexto da aliança. Nós vemos na primeira leitura Deus fazendo aliança com Abraão eis a minha aliança contigo tu serás pai de uma multidão de nações guarda a minha aliança tu e a tua descendência para sempre o salmo também fala disso o senhor se lembra sempre da aliança mas falar da aliança para nós nesse contexto significa entender que na aliança que Deus fez com Abraão já estava prevista a entrega do seu filho unigênito São Paulo o diz quando diz que Deus não poupou o seu próprio filho como fez com o filho de Abraão o que significa isso assim como Abraão deu o seu filho para Deus pela aliança Deus se compromete a dar o seu filho para salvar a descendência de Abraão mas a descendência de Abraão não reconhece a verdade não olha para o senhor e enxerga quem ele é Jesus diz se me glorifico a mim mesmo minha glória não vale nada quem me glorifica é o meu pai e é muito interessante que um pouco antes ainda no capítulo 28 no capítulo 8 mas no versículo 28 Jesus havia dito quando tiver deselevado o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas apenas falo aquilo que o pai me ensinou quando tiver deslevantado o filho do homem ele está falando da cruz ele está falando do sacrifício que ele mesmo fará ele diz só quando vocês olharem para a cruz para o filho do homem levantado é que vocês vão entender que eu sou vocês vão entender a minha divindade os judeus obtusos obstinados dizem nem sequer 50 anos tens e viste Abraão Jesus não falou que ele viu Abraão ele diz Abraão viu o meu dia e se alegrou mas eles invertem eles sempre invertem o plano da percepção Jesus respondeu em verdade em verdade vos digo antes que Abraão fosse eu sou e assim mais uma vez declara a sua divindade diante dos seus inimigos diante daqueles que não fazem as obras de Abraão esse é um tema muito presente em todo o novo testamento se nós pararmos para pensar por exemplo já no início do evangelho de São Mateus no capítulo 3 Jesus diz até das pedras Deus faz filho de Abraão ou na parábola do Lázaro e do rico opulento o rico diz pai Abraão chama Abraão de pai várias vezes mais uma vez vocês não são verdadeiramente filhos de Abraão porque vocês não estão reconhecendo a verdade de quem é o Messias vocês não estão guardando a palavra daquele que é o descendente de Abraão São Paulo na carta aos Gálatas fala muito disso do descendente de Abraão com a mulher livre Sara e não com a escrava Agar a escrava que é símbolo de todos aqueles que estão na lei estão no monte Sinai ele diz não estamos no monte Sinai nós estamos no monte Sião nós somos filhos da mulher livre e a descendência de Abraão é a sua semente é Cristo é ele que nos salva nós muitas vezes podemos esbarrar queridos irmãos com Cristo e não reconhecê-lo podemos esbarrar na graça e não perceber o autor da graça podemos estar tão viciados em nosso olhar condicionados pelos nossos pressupostos que nós esbarramos em Deus e não conseguimos percebê-lo como esses homens pegaram pedras para predejar Jesus mas ele se escondeu e saiu do templo capítulo 7 ele vai para Jerusalém escondido e aparece no meio da festa escondido e agora no final do capítulo 8 os dois capítulos estão ligados internamente Jesus está ali na festa dos tabernáculos no templo de Jerusalém ele também sai escondido ele se oculta porque os homens não reconhecem os homens o veem e não sabem quem ele é estão com o olhar turvo pensamos ao senhor que nós saibamos reconhecer deus mesmo quando ele vem de um modo que nós não esperamos que nós nunca o desprezemos mas pelo contrário que o nosso coração a nossa mente esteja sempre aberta para acolher o senhor do modo como ele vier o senhor Obrigado.